Ó, tá dando pra escutar o barulho da chuva aí? Olá engravatados, eu vim aqui hoje só pra compartilhar com vocês uma novidade muito legal que o YouTube trouxe pra gente e que vai ser muito útil pra nós, pra nossa comunicação, que é o novo sistema de comunidade. O YouTube agora lançou esse novo sistema de comunidade onde eu, aqui no canal Engravatando, posso fazer posts, colocar fotos, fazer enquetes e vocês podem interagir curtindo, comentando, respondendo as enquetes que a gente fizer pra gente ter uma interação melhor. Eu achei isso legal por alguns motivos. Primeiro, porque o canal Engravatando, ele tem um foco muito maior aqui no YouTube. Apesar da gente ter uma página no Facebook e um perfil no Instagram, os seguidores do canal Engravatando estão em peso aqui no YouTube. No Facebook e no Instagram é muito pouco em comparação com o YouTube. Então aqui no YouTube eu consigo alcançar todos vocês. E segundo, porque particularmente eu passo muito mais tempo no YouTube do que no Facebook, principalmente no Instagram. Então eu posso durante o dia ir colocando coisas ali, postando, perguntando coisas pra vocês, informando. Eu já até coloquei aí algumas coisas, compartilhando aí com vocês que eu tava gravando, que eu tava editando um vídeo. Coloquei até uma fotinha aí da tela do computador enquanto eu editava o vídeo, já fiz algumas perguntas pra vocês. E todos aqueles que são inscritos e principalmente que tem, que clicou no sininho de notificação, tem recebido na sua timeline ali, na barra de inscrições do YouTube, as postagens que eu tenho feito. Então a nossa interação tá ficando muito mais interessante, né? Porque vocês podem responder ali o que eu postar, eu respondo de volta e assim a gente começa a se comunicar melhor. Se eu não me engano, pessoal, essas postagens agora, né? Nesse sistema de comunidade aqui do YouTube, ela tá funcionando de maneira mais efetiva, se eu não tô enganado, apenas no celular, né? Você aí que tem seu celular, seu smartphone, tem o aplicativo do YouTube instalado, na hora que você vai ali, entra no aplicativo, na barra de inscrições, aparecem lá as postagens, as fotos, as enquetes que eu colocar pra vocês. Mas pra isso, pessoal, pra vocês receberem essas notificações dessa nossa interação, vocês precisam clicar no sininho, né? Vocês sabem, eu vou até mostrar aí pra vocês, ó, sempre do lado do botão de se inscrever num canal, né? Você tem um sininho, que se você clicar nele, você habilita as notificações. E assim, sempre que eu postar alguma coisa, sempre que eu postar um vídeo, vocês recebem uma notificação do YouTube de que eu postei algo novo pra vocês. Então, vocês podem ficar a par do que tá acontecendo, né? Na hora ali. E como eu disse, pessoal, eu achei essa ideia do YouTube muito legal, vai aproximar a gente, né? Dos nossos inscritos, de vocês. E eu tô, inclusive, até pensando em, às vezes, lançar algumas enquetes aí, tá, pessoal? Tipo assim, eu seleciono alguns temas e coloco uma enquete pra ver qual tema vocês se interessam mais. Então, eu posso lá, sei lá, a semana que vem, pessoal, eu tô querendo falar sobre esse, esse ou esse tema. Qual vocês gostam mais? Aí vocês vão lá, votam e eu gravo o vídeo pra vocês com aquele tema que vocês escolheram. Então, eu acho que vai ficar um negócio muito mais legal, muito mais próximo, né? Uma interação muito mais interessante, que vai fazer aí o canal ficar mais legal. Ah, e um detalhe. Caso você aí esteja usando com mais frequência o YouTube no seu computador, né? Que eu acho que ainda não tá aparecendo essas novas postagens na barra de inscrições. Ou, sei lá, o seu smartphone, igual o meu, é um modelo mais antigo e não funciona essas novas atualizações do YouTube. Você pode fazer o seguinte, eu vou mostrar aí na tela pra vocês. Vocês entram no canal Engravatando e tem essa barrinha aí, ó, escrito Comunidade. Você clica aí que você pode ver as coisas que eu postar. Então é isso, pessoal. Eu queria só fazer esse vídeo rapidinho pra compartilhar com vocês essa novidade do YouTube, que eu achei bem legal, né? Pelo menos essa vez eles estão fazendo alguma coisa boa pra gente aqui, pra nossa interação aqui no YouTube. E pra aqueles que ainda não estavam sabendo disso, eu acho que é uma informação legal também, até pra vocês seguirem outros canais que vocês gostam. Então, não se esqueça de sempre, aqui no canal Engravatando e de outros canais que você gosta também, de clicar no sininho, ao lado do botão de se inscrever, pra você receber as notificações. É isso então, eu vou encerrar por aqui e aguardem que talvez essa semana saia mais um vídeo aí no canal. Então fiquem atentos, né? Já fiquem com o sininho clicado aí pra receber a notificação quando o vídeo sair. Beleza? Até mais, pessoal. Tchau!